Salve Maria a todos e bem-vindos ao nosso canal. Em tempos de tamanha calamidade na saúde com o coronavírus, algumas pessoas ainda fazem chacotas e perguntas cruéis contra a Santa Igreja. Uma pessoa pergunta o seguinte, e o Papa, por que ele não está doando nada para as vítimas do coronavírus? Esta pessoa, além de desinformada, é cruel. O Papa doou, sim, 100 mil euros para Caritas da Itália para poder sanar os custos dessa doença e também mais de 700 mil máscaras para a China, para cuidar do povo chinês. E aí, o que eu pergunto para essas pessoas, e você, o que tem feito nessa quaresma? Rezou? Doou algo para hospitais ou para médicos? Na verdade, essas pessoas que ofendem o Papa e a Igreja não ajudam ninguém em nada. não doam nada para o hospital, não ajudam seus vizinhos, tampouco rezam. Só fica em Facebook, fazendo teoria da conspiração junto com seus gurus, que pensam que o coronavírus pasme, dizendo que o coronavírus não causa nenhuma morte, que não é uma doença se preocupar. Isso faz provar porque não é por qualquer coisa que tantos papas, padres e bispos repudiam o ideal liberal. Nós vemos a Itália padecendo com 6 mil mortes. Ontem mesmo, se teve em um dia só mais de 800 mortes registradas. Essas pessoas esquecem que em tempos de guerra é a Santa Igreja que ajuda os doentes, que trata os atingidos pela fome, os órfãos, que a Igreja está ali na linha de frente para ajudar monges, freiras, padres, leigos consagrados, etc. Muitos perdem até sua vida, como perderam contra o comunismo, como perderam nas grandes pestes que se teve. Muitos até menosprezam porque são idosos que estão morrendo. Pessoas que dizem defender a vida, que são contra o aborto, mas falam que são somente idosos que estão morrendo, que são somente pessoas adoentadas, etc. Elas sim também são importantes para nós. É o tal também presidente daquele restaurante Madeiro, dizendo que consequências serão maiores do que 6 ou 7 mil que morrerem. Outros se preocupando somente com o quanto dos funcionários ele vai tirar, o quanto ele vai lucrar ou não. Qual a diferença desses liberais, dos comunistas, que não se importam com a vida, chutam fetos, etc. E estes querem chutar idosos, crianças que tem problemas de saúde sérios, os mais afetados por esta doença horrível. Nenhuma, nenhuma diferença. Não precisa ser tempo de pandemia, etc. para nos importarmos com o nosso próximo. Você tem ajudado seu próximo? E se alguém da sua família pegar um coronavírus, você vai achar ainda uma doente, uma doença mínima? E há também aqueles que xingaram o clero, etc. por conta de não ter missa e tudo mais. Lembremos também que as missas não acabaram. Somente os padres, religiosos, etc. que estão participando e celebram. Antes mesmo, no tempo de gripe espanhola, etc., a Santa Sé decretou que os leigos não fossem a missa e algumas vezes que fossem poucos. Estão falando que isso é coisa do Papa, que é coisa de modernidade, etc. Estudem mais sobre a história da igreja e cuidem mais do seu espiritual. O Papa está dando indulgência para aqueles que, estando em estado de graça, possam recebê-la, cuidando de pacientes com coronavírus, mesmo também os adoentados. E também agora dia 27 vai ter a quem assistir a sua missa. A igreja nunca abandona hipótese alguma a nós. E eu sinto muita gratidão pela igreja por esse momento estar junto, como sempre, conosco. Agora a minha pergunta vai para todos vocês. O que vocês têm feito nessa quaresma? Qual será o seu testemunho para o quaresma? A Santa Igreja, junto ao Papa, está dando cada dia a mais. Cada dia vemos padres perderem suas vidas, salvando pessoas adoentadas. Vemos missionários, leigos, freiras, indo morro acima para ajudar doentes, sem medo, sem pestanejar. As orações que tantos leigos, o Papa, bispos, padres fazem. Você, qual é o seu testemunho para esta quaresma e para este tempo de pestes, doenças e etc? Você está rezando bastante, cuidando da sua saúde, da saúde do próximo, jejuando, fazendo penitência? Deixo aqui a vocês um conselho. Sigam canais dos padres. Os padres têm muita coisa boa para nos ensinar. Deixarei aqui linkado o canal do Instituto Bom Pastor, que além de dar palestras, etc, está celebrando a missa e transmitindo sempre vídeo e YouTube. Siga sua vida de oração. Reze bastante. Ajude o próximo. E assim você estará fazendo o que o preceito quaresmal pede. Não se importe e não dê ouvidos para sismáticos, para gurus de internet e etc. Escute mais os nossos padres. Escute mais o Papa. Escute a Santa Igreja. Você só tem a ganhar com isso. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Es잡ulaimenta. consciente. Isso. Isso. Não. O que eu sou? O que eu sou? Eu sou. Pensou. O que é isso?